O objetivo da expedição é pegar o país de norte a sul. Nós abrimos a picada. Orlando, Claudio e Leonardo, Vilas Boas. Quantos índios você já viu na vida, rapaz? Só um, senhor. E brancos trucidados por índios. Estão cercando a gente. É índio. Tira pra cima, sobe pra cima! Alguém sabe fazer dano aqui? Vai flechar, caralho. Vai flechar, calma. Vai lá baixo. Orlando, Claudio. Vilas Boas. Não cobiçarás a mulher do índio. Sério. O que tinha que fazer era separar uma área grande. Um império de nações xinguanas. Bota isso no papel. Um mapa definindo as fronteiras, hein? Nós construímos isso aqui e é por onde os brancos vão entrar. Eles vão entrar de qualquer jeito, Claudio. Limpa o caminho, mas tem que ser rápido. Se eles querem a gente, tem que ser do nosso jeito. Isso aqui é território indígena desde quando o índio tem terra. Eu tô avisando. Três irmãos. Dois mundos. Uma missão. Não há uma coisa neles que morre pra sempre assim que a gente encosta. Xingu. Você não quer ir pra sempre assim que eu não fui para sempre assim. B scripture. Tchau. 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 Obrigado.